E aí gente, beleza? Eu sou Anderson Marques e esse é o canal Politicamente Incorreto. Hoje eu vou mostrar aqui a minha singela reação ao que o Fernando Holliday falou do Bolsonaro outro dia, que esculachou o Bolsonaro. Olha só a minha singela reação ao que ele disse. Legenda Adriana Zanotto Ei, não se esquece de clicar em gostei. Aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais.